Soldado inimigo por perto. Não, caí aonde? Eu não sei. Caí dois em cada canto, acho que melhor não. Beleza. Partimos. Não é impossível. O subsolo, né? É aqui o subsolo? É. É aqui. Deve pegar o cubo. Ó, vambora. Aliás, os caímos com o rio que está acontecendo. Não, 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 não. Não, 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 não. Vou pro aranha. Soldado inimigo por perto. Mal. Enemão, avião. Vai. Carai, que susto, velho. Uhum. Vocês já estão lá embaixo, né? Ainda não. Túnel. Oi, tô aqui. Oi, tô aqui. Oi, Júlio. Pensei que tu tava lá embaixo, mano. O cara aqui, velho. O cara aqui, velho. Mata aí, Júlio. Tá com pouca vida. O cara. Vai pegar os dois. Cê daí, cê daí, cê daí. 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 Opa. Ah, mano. Que isso. Na hora que eu vi o cara, o cara veio que veio, mano. Veio na porradinha. Me deu duas porrada, mano. Me deu duas porrada. Ataque a ele. Ataque a ele. Ataque a ele, seu aliado. Atenção. Atenção. Ah, o cara tá aqui ainda, velho. Tá bom. Que isso, mano, mano. Livre o cara na porrada. Ó, tem um cara na cara na frente. Beleza. Acabei de pegar um ataque de dispersão. Chega. Tem um cara na frente. Júlio, na cara na frente. Beleza. Será que eu não consigo chegar aí até vocês? Consegue me ver? Eu vou morrer? Uhuuu. Tá indo, tá indo. Tem um cara que acabou descendo na live. Na live atrás do outro. Vai, Chico. Vai, Chico. Vai, Chico. Aí, deu certo. Me ouve, Rafa. Já volta por aqui, ó. Paraquedas, paraquedas. Paraquedas, paraquedas. Rafa. Outra aí, outra aí. Que bom. Caralho, velho. Eu tô vivo, sem fome. Alguém me salvou aí, foi? Sim, sim. Salvaram você. Tá, tá. Aqui o paraquedas tá chegando. Tá chegando. Aqui ninguém fica pra trás, não. Tô mal. Sai. Cadê vocês? Pô, vocês já estão aí em cima, mano. Sim, pô. Que isso? Quer comprar o negócio? Oh, cheio de caixa aqui. Vambora, 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 vambora. Comprei caixa. Boa. Comprei caixa. Para o momento. Obrigado. Chegado, chegado. Vou controlar com a grana aqui dentro aqui, ó. Com grana pra caralho, mano. Vamos ver se o copro ali, ó. Peraí, já tá. Tô indo. Comprei o vande. Recondiciona, já? Vai, vai, velho. Reconhecimento. Vou ver. Toma aí, ó. Toma aí, ó. Toma aí, ó. Talvez tenha como buscar eles. Precio disso. Precio disso. Tem um cara em cima da gente, tem um cara em cima da gente O cara em cima tem dois Tem dois caras em cima da gente Tô chegando O cara tá em cima Aqui 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 Tá ali, tá ali Tá vindo aí ó, tá vindo aí nessa porta Caralho, eu tô comendo a morrer velho Atrás de mim, atrás de mim Ah, que que é isso, velho Um dos seus aliados tá de volta no jogo Vai, vai, vai Dá pra cair em dois Pô, essa mira assistida é foda, velho O cara, a mira A mira cruda No meu personagem, velho Não dá pra vencer Essa mira de controle não, velho Devia ser proibido isso aí Ah, velho Tem outro cara ali de novo Não consigo cair aqui Tem gente aí, velho Não, não Não no meu plantão Não no meu plantão 4 segundos, corre não Não no meu plantão Tira Tira aí seu perigo Cara, eu vou cair ali ó Tem arma aqui pra caramba hein galera Se vocês quiserem ó Eu vou cair ali, eu não dou a de volta mano Tem um cara aqui que tá cuidando do loot Tá cuidando do loot Tá vendo Tá vendo Lá no loot Lá no loadout Qual? Tanto? É o que não tá marcado Ah tá Tô vendo lá no prédio Tô rastreando O cara aqui ó Atacando o inimigo Inimigo avistado Tô rastreando Lá no loot Tô rastreando Tô rastreando Tô rastreando Tô rastreando Tô rastreando Nossa, um cara quer ele matar Na porrada Aqui ó Inimigilão de um atirador E aí O que é? Que que beleza? Tem um cara aqui ó Que base Tem um cara aqui ó Tem um cara aqui ó Tem um cara aqui ó Que base dá pra eu comprar um negócio aqui ó querem o que? a janela de resurgência vai fechar logo não vai pra ele o microfão tá cheio demais eu não mano eu quero achar ele ó deixa a diana aqui na compra aqui ó rapazi alguém vai lá fazer inteira e comprar mais 15 eu só tenho 2 e 9 certo eu acho que a gente está aqui ó E ele tá aqui Aqui ó Tira, tira, tira Tira da mão Onde que ele tá? Ele tá onde eu tava Ele tá aqui ó Onde eu marquei Hum, boa Agora não, essa é pra ele A cara tá pra ele Puxa Não foi nada Ataque, segue Ação, a casa, a casa chegando A gente joga a fonte, gente A gente joga a fonte, gente A gente joga a fonte Onde ele joga Onde? 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 Onde ele joga? Não tem ninguém de caixa de município não? Não tem ninguém de caixa de município não? É, vai fechar aqui O cara que eu mostrei aqui O cara que eu mostrei aqui O cara que está chegando aqui Tem uma caixa O cara que tem mais de aí O cara que tem gente ficando no lugar só Ficando no lugar só Tem gente aqui, acabei de ver Ali, ali, ali Ali, ali, ali Aqui eu não tenho visão de lá Tem gente passando por aqui Eu não vou ficar doido Na live, na live, na live Parabéns Parabéns A função do Alba Tem um bom lugar Parabéns 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 Desceu, desceu, desceu Desceu, desceu Desceu, desceu Está aí para a 6, né? Está aí para a 6, né? Olha, tem caixa aqui Se vocês quiserem Se tem alguma munição Tem caixa aqui dentro Está de boa Está de boa, está de boa agora Estou aqui no A6 Oi? Oi? Já coloquei blindagem aqui, né? Estou aqui marcando a posição Estou aqui marcando a posição Sinto o cheiro de vitória, hein? Ali, ali embaixo, embaixo Acabou a munição, velho Ah, bomba Meu Deus, caga, velho Caga, é o quê? Caga, é o quê? Caga, é o quê? Vem alguém que ia me salvar? Caga, é, irmão Uhuuu Devei aqui, hein? Caraca, deu certo ainda Tem colete aqui, ó Hum É Eita, eu vou fazer uma loucura Eu vou pegar esse balãozinho aqui Eu vou lá para cima Vem ver Vem ver Vem ver Vem ver Vem ver Aqui, ó Matei Matei Boa Não parei Vitória, velho Ah, moleque! Essa foi gravada, né? Essa foi pra live, né? Tá me live, tá me live! Pô, é isso aí, ó! Galera, não esqueça, pra você que tá assistindo esse vídeo aqui no YouTube, não esqueça de se inscrever no canal, tipo, dá o like no vídeo aí pra poder fortalecer, beleza, galera? Estamos aqui com o vídeo Modo Quartz aqui no canal. Galera, essa semana esse vídeo vai tá... Lá no YouTube! Lá no YouTube! Salve!